Olha, aí faz um inseto aí e fura, olha o que que faz. Bora, que derrapada também. É, bicho, aqui é um bicho, um besouro que faz isso aqui, ó. Tá aí, ó, o furo aí, tá aí, eu tô lendo pra... Tu lá vai mostrar o teclado, olha o besouro que fica aqui dentro, ó. Tem um inseto, tem um inseto que é... Eu digo, negado, que esse bicho tem que ver rua, né, não? Não, o besouro é bem miudinho, tem um amarelinho, tem um pretinho. Por exemplo, ele tá com... Isso aí é tardio aqui, o pai de velho aqui. Vem aqui. Estamos aqui com o Isaías Castelo. Um... Estamos aqui com o Zias Castelo, que passou agora a uma nova alternativa, no campo, com a seca que... Com a seca que veio avançando no sertão do Ceará, ele achou uma nova alternativa. Essa alternativa foi produzir maracujá, produzir banana, produzir frutas. Zias, como é que você surgiu essa ideia de você fazer um novo tipo de plantio? Sair do arroz, sair do feijão, sair do milho e passar a plantar frutas? Rapaz, é instintivo, né, o pinheiro veio e falou que era pra plantar, né? Vamos plantar maracujá? Eu digo, vamos. Aí eu queria fazer um plantio de maracujá, agulhar, pra mim ver o futuro que ia dar na minha frente, né? E preciso de muito... É, acompanhamento técnico, essas coisas assim, porque tem muita pesiga, né? E muita pesiga que tem aqui, e preços também, de conselho financeiro, pra o cara poder botar isso aqui pra frente, né? Você não pode, só o cara, né? Pobrando isso aqui. Imagina, rapaz, eu ia dizer aqui, ó, fazer a fonte. Com um bicho de vaca e um ninho, né? Apaz, eu ia dizer aí. A gente tem inseto que tá, ó, fazendo isso aqui, curando os maracujá, derrubando. Entendendo? Você acredita ser uma nova alternativa para o homem do campo, plantar frutas? É, se segurasse do jeito que tá prometendo aqui, era muito bom, né? Eu acharia que dava futuro. Mas, com essa pesiga, essa tá aparecendo aqui, não tem condições não. Tem que aparecer uma ajuda aí, pra ver o que é que acontece, né? Além do maracujá, qual outro tipo de fruta que você produz? Rapaz, eu plantei... É, até agora não produziu. Eu plantei o mamoeiro, plantei a bananeira, plantei laranjeira, pé de mangueira pra ter lá em casa também, plantei açaí, plantei noni, tudo isso aí foi o que eu plantei, melancia, girimum, isso aí foi quase o que eu tô plantando, né? É, pronto também as outras cores, né? Mas, eu comecei de um ano pra cá, comecei a fazer esse tipo de plantio aqui, né? Você acredita que essa seria a nova alternativa para o homem do campo, que o feijão e o milho já tá meio que cansado aqui na região? Justo, se segurasse como é pra prometer, era bom, né? Dava uma produção muito boa. O problema é a assistência técnica que tem que ter, né? Pra acompanhamento técnico, dizer o porquê essas flores aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, é isso aqui, ó, é esse tipo de coisa aqui, ó, essa flor aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, isso aqui tudo é pra ser maracujá, aí começa a vingar, no que começa a vingar, ó, aí o inseto vem, ó, é isso aqui, entendeu? Faz tipo um sarampo nele, né? Fura, entendeu? É isso aí que precisa, né? Então, fica aqui o apelo do agricultor, do produtor, para que as empresas de assistência técnica e o governo federal, o governo estadual e o municipal se interesse em ajudar ao homem do campo. Cleomio Pinto, do Bonfim, no Cipó dos Anjos, para o Sertão Alerta. Ai, meu Deus, dou parte na graficha, não, meus olhos estão fumando.